A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, boa noite a todos. Bem-vindos a esta magnífica Quinta de São Lourenço. Finalmente, após dois anos de ausência, cá voltamos com as festas que muito animam esta bonita Quinta. Nós somos o grupo Falcónico dos Famentos e vimos trazer aqui as nossas tradicionais folgas. O homem, a quem coube à terra tirar o pão cotidiano para o seu sustento, nas árvores tarefas tem necessidade expandir-se em folgueiros. Está mesmo provado que enquanto cantavam e assobiavam, o seu rendimento produtivo era muito maior. E então juntavam-se rapazes e raparigas, juntamente com os tocadores, e bailavam durante longas horas a chamarrita e os bailes velhos. E vamos começar como se começava sempre, com a chamarrita, nesta feita, com a chamarrita de cima. A chamarrita, com a chamarrita, com a chamarrita, com a chamarrita de cima. A chamarrita, com a chamarrita de cima. A chamarrita, com 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 a chamarrita, Ora bem, após bailada, a primeira chamarrita, que era a preferida dos jovens, começava-se com os bailes velhos. Primeiro bailo, Paisinho dos Flamengos, que nos fala das nossas tradicionais lavadeiras, que lavavam roupa na ribeira para as suas famílias e para também, muitas vezes, os senhores da cidade e assim terem sustento para a família. Paisinho dos Flamengos Paisinho dos Flamengos Paisinho dos Flamengos Põe aqui, põe aqui o seu pezinho, põe aqui ao pé do meu. Põe aqui, põe aqui o seu pezinho, põe aqui ao pé do meu. Eleitor tão aleijado, ao aleijado e seu culpa não viver. Eleitor tão aleijado, ao aleijado e seu culpa não viver. Põe aqui, põe aqui o seu pezinho, põe aqui o seu pezinho. Põe aqui, põe aqui o seu pezinho, põe aqui ao pé do meu. Põe aqui, põe aqui o seu pezinho, põe aqui ao pé do meu. Põe aqui, põe aqui o seu pezinho, põe aqui ao pé do meu. Que a roda do seu destino Ai seu destino, toque na minha roda Que a roda do seu destino Ai seu destino, toque na minha roda Manjericão é o nome de uma planta aromática Que deu o nome deste baile Que é um baile de cumprimentos Quase como um baile de namoro, como verão Manjericão Manjericão Canotão de larga do Canotão de larga do Manjericão Acolo de larga do Amado e senão alando Pra toda a vida descarada Só pra não dar de saber Só pra não dar de saber Pois temos que ver um dos outros Pra toda a vida descarada O que é que eu venho? 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 Eres ou não o meu coração Tenho o sono e não durmo Tenho o sono e não durmo Sabem de te assistir Eres ou não o meu coração O manjerito faz goda O manjerito faz goda O manjerito é de grande Digo, não digo, caso contigo E não gostam de ter amores E não gostam de ter amores Ou a fantana que mata Digo, não digo, caso contigo O manjerito tem florinha O manjerito tem florinha O manjerito tem florinha E não asso suave e canto O linda for Vem cá, meu amor Quando eu adesmanha-sinha Quando eu adesmanha-sinha Chora do órgão no prato O linda for Vem cá, meu amor O manjericão do reto, o manjericão do reto Não sei como não temer, vamos ao frio, vai ao frio Casa que a vida não consome, casa que a vida não consome Debaixo do manuelito, vamos ao frio, vai ao frio Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações Contacte Vídeo Digital Faria, captação e edição em vídeo Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD Vídeo Digital Faria, empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais Vídeo Digital Faria, telemóvel 965 83 2373 Açores Grupo Central Vídeo Digital Faria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo E ficou ótima